Oi, gente, do canal Eclair. Aqui é o Lucas Fustinoni. A gente vai falar sobre os efeitos negativos na autoestima da queda de cabelo, da calvície. O estudo europeu fez pesquisa com 1.500 homens a respeito de calvície e constatou que, desses homens, 21% estava com depressão. Já pensou? A calvície relacionada, então, à queda da autoestima, a questão de sentir que está envelhecendo, a questão de perder a atratividade e a pessoa sentir que está ficando velha. Então, não é algo banal. Se você sente qualquer um dos sintomas, não é algo só seu. É algo muito comum nas pessoas. E olha só que curioso. Como tem muitas pessoas sofrendo disso, somente 10% dos homens da pesquisa haviam procurado um tratamento. A maior parte tinha ficado aí na internet, olhando essas coisas, essas pílulas para cabelo, esse champuzinho, isso não resolve. E 10% somente teve essa procura. E, desses que tiveram a procura, eles tiveram uma melhora muito grande na autoestima, quando viram que o tratamento estava dando resultado. Então, só para você ter uma ideia, de 43% a 59% dos homens se sentiram muito melhor com o tratamento na autoestima. Então, se você tem esse problema, tem que buscar ajuda. Não pode ficar igual esses que a gente citou no estudo, com depressão, com baixa autoestima e só 10% tratando. Problema cada vez mais comum. A gente tem vários vídeos aqui para ajudar você a mudar esse quadro. Lucas Fustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. E aí